A lavoura do rio Sinomorici Os cortadores de arroz Os outros batendo Os coradores de arroz A gente tem outro lado chamado STF Não deixa o presidente muito trabalhar Não Agora o Fernando gostou telefone Tem uma barra de bolsas 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 Olha o trem Olha a moçada eu estou fazendo um chico A Rússia está morrendo. Se você levar um mundo ou um mundo, você vai ficar com medo. É o tal da guerra? A Rússia. Só para o campo. Vou trocar lá. Vou trocar lá. Vou trocar lá. Vou trocar lá.